Bom, vamos falar de aula então, Renata? Porque esse negócio fica falando muito aí e as meninas ficam desanimadas. Bom, vamos lá. O que a gente vai usar pra fazer? Isso aqui é uma degustação aí pra quem, né, quer ver a saia. O que a gente vai usar pra fazer essa saia? Só isso. Gente, é muito importante a gente começar a pensar antes de produzir. Eu vejo vocês produzindo muito e às vezes eu olho alguns produtos e eu falo, meu Deus, daria pra fazer muito mais com menos, tá? Então a gente tem que usar inteligência na hora de produzir a boneca, na hora de produzir alguma coisa, seja pra vender ou pra presentear, seu material tem que render. Então olha aqui, faixa de tecido, faixa de tecido, aqui eu tenho a renda branca e aqui eu tenho a minha faixa de lese de algodão, tá? Aí você fala, vai sair uma saia? Vai sair uma saia? É diferente. Aqui, gente, pega aquele pincel largo pra mim. Eu queria, né, que fosse cor de rosa. O que que eu fiz aqui? Mônica, eu posso fazer isso pra minha boneca? Pode, mas tenha consciência, gente, que o blush, ele não é fixo. Ele vai sair tudo, tá? Com o tempo, ele vai saindo. Então o que que eu vou falar pra vocês fazerem aqui? Vocês vão pegar essa mesma rendinha ou qualquer outra renda que você tenha, você vai umedecer ela, colocar ela na água e apertar bem ela. Você vai pegar uma tinta da cor que você quer. Gente, só lembrando que o modo trimestral você pode parcelar lá na lojinha. Qualquer um dos dois modos, vocês podem parcelar em quatro ou cinco vezes, meninas. Vocês podem parcelar, tá bom? Não é à vista. Quem puder à vista, beleza. Quem não puder, pode parcelar. Fica tranquilo. Os dois, gente, dá pra parcelar. Ó, então vamos lá. Não me interrompe agora, ok? Certo, Renato? Combinado? Vou pegar essa renda, vou jogar ela numa tijerinha com água, vou umedecer bem ela, umedeci, tá? Vou dar uma sacudidinha, não deixa com muita água. O que eu tô fazendo com o blush, você vai fazer com uma tinta de tecido. Qualquer cor. Rosa, azul, branca, amarela, verde, preta, qualquer cor. Você vai pegar um pincel seco, vai bater lá na tinta, vai tirar o excesso e vai vir, ó, manchando a sua rendinha. Mônica, por que você não fez esse processo com a tinta? Porque eu estava apressada pra ver o resultado da minha boneca, tá? Na boneca de vocês, a renda vai branca. Ó. Tá vendo? Então, você vai fazer todo esse processo com a tinta. Ah, mas eu quero fazer com blush. Eu acho que pode fazer. Tenha consciência de que com o tempo ele vai, né, soltando. Aí, esqueci o que eu ia falar. Mônica, mas eu posso fazer isso só nessa peça? Não, gente. Você pode fazer na peça que você quiser na sua casa. Não, boleto não dá pra parcelar, Yara. Boleto não parcela, gente. Ó. Ó, vai tingindo. Imagina que aqui é a tinta, tá? Quando for a tinta, vocês tiram bem o excesso. Lembrando que isso aqui vai tá úmido, não é encharcado. Bora, bora, bora. Mônica, mas é só... Diz que tá embaçada a imagem. Pra mim tá normal. Atualiza aí, meninas. E você vai fazer esse mesmo processo que eu vou fazer agora. Você vai pegar ele, mesmo você fazendo com a tinta, tá? Ele vai tá úmido. E você vai fazer isso aqui. Posso tingir inteira naquele negócio de tingir que eu jogo na panela? Pode. Ela vai ficar de uma cor só. Esse processo, ele vai fazer o que, gente? Ele vai garantir, ó, que fique esse manchadinho. Esse tie-dye, tá vendo? Aqui tem mais cor, aqui tem menos. Mas lembra. Como que eu vou fazer na minha casa com tinta? Me desce isso aqui. Aperta bem. Vem fazendo o processo que eu fiz com blush, com a tinta. Com a tinta azul. Vou fazer em amarelinho. É difícil achar renda amarelo. Dá pra fazer. Vou fazer em vermelho pro Natal. Dá pra fazer. Então, vocês conseguem fazer isso com qualquer cor de tinta. Eu fiz esse processo porque eu queria mais rápido. Então, eu fiz assim. Bom, vamos lá. Vamos pra máquina que a gente tem que costurar. Aqui, ó. Já tem dica nova. Usando álcool e tinta pro tecido secar mais rápido. Provavelmente o álcool vai evaporar e vai secar mais rápido. Também dá. Tá? É que ele tem que tá úmido. Ele não pode tá totalmente seco. Tá bom? Então, vamos lá pra máquina que agora nós vamos voar. Bom, como que a gente começa isso aqui, ó. Aqui, gente. Essa renda aqui, ela vem com essa parte furadinha que deve ser algum processo que eles fazem pra, né, na hora de bordar. Eu vou tirar ela, tá? Então, eu tô tirando essa parte aqui pro acabamento ficar mais bonito. E essa aqui vai ser a parte de baixo da minha saia, ó. Vai ser esta parte aqui, tá? Olha que linda que ela fica. Ela fica muito linda, gente. Aqui eu tô fazendo saia, mas esse processo pode ser feito por uma barra de vestido. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Acho direito, porque tem direito e avesso. Primeira vez da coisa de princesa aqui. E aí, ó, vou fazer uma barrinha pitiquinha, tá? É só pra não ficar com desfiadinho. É isso aí, gente, ó. Dá lá, dá lá, dá lá. Estourou minha linha. Faz parte do show, né, gente? Estourar a linha. Tristeza. Quando estoura, a gente não percebe. Quando a gente não tem intimidade com a máquina, a linha estoura e a gente nem percebe, gente. Sabia? Você tem que ter intimidade com ela, conversar com ela. Saber quando tá bom pra ela, se ela tá reclamando, se ela não tá. Ah, tem ideia, ó. Vamos tirar, vamos colocar de novo. Vem, minha filha. Vamos lá. Ixi, nossa, não vê. Roscou a bobina. Vamos ver se ela vai correr. Vamos lá. Deixa eu testar ela pra saber. Ela tá prozinhando com a voz diferente. Mas enquanto tá indo, gente, fica feliz. Vamos lá. Cintia Santana tá aqui. Ana Cristina. A coisa de princesa falou que tá encantada com tudo isso. Ah, ó, é o mundo mágico, viu? Então, ó, fiz a minha barrinha aqui. Ok? Vou segurar ela. Lembra da nossa faixa maior? Vou fazer barrinha nela também. Medidas, gente. Medidas tudo lá no... Na videoaula. Por enquanto, meninas, com esse projeto, a videoaula vai estar disponível só pros meninos que adquirirem os planos. Por enquanto. Por enquanto. Nós estamos testando. Ó. Então, fiz a minha barra. E agora, eu vou juntar. Esta faixa. Esta renda. E... Esta faixa. Que é a que vai dar aquele nosso diferencial. Como? Passando costura. Não tem segredo. Então, vem aqui lá do direito. Posiciono a minha rendinha aqui. Bem na barra. Mas é bem na barrinha mesmo. Tá? E vou passar a costura. Passa devagarzinho pra rendinha não correr, tá? Eu lembro aqui, os meninos de Portugal. A Fátima falou que sem live no domingo não é live. Não é domingo. Ai, gostoso, né, gente? Eu também fico... Eu fico ansiosa esperando. O dia que não tem live, eu falo, parece que tá faltando alguma coisa. Mesmo quando a gente tá descansando. Eu falo, Renata, parece que não tá inteiro o dia. Essa aqui, gente, é uma renda, ela chama entremeio. Ela pode ser usada na barrinha, mas pode ser usada... Por isso, a função dela é realmente essa. Fazer esse entremeio aqui entre os tecidinhos. Dar uma textura diferente nos tecidinhos. Por isso que ela é... Aqui, falhou. Por isso que ela é com a ponta rete nos dois lados, ó. Essa outra parte que eu fiz barrinha, também vou pregar. Então, agora, eu venho pregando aqui. Gente, o detalhe, tá? Ela fica vazado. Eu gosto dela vazada. Eu não gosto de juntar tudo. Eu gosto desse vazado que fica aqui. Eu acho bem bonito. Fala, filho. Daqui a pouquinho, a gente fala de novo pra vocês dos planos, dos tecidinhos do lado. O que é a aula de bonecar com a Mônica Costa. Gente, foi a Madalena que escolheu esse nome. Vocês acreditam nisso? A Madalena é triste. A gente tava batendo cabeça, né, Renato? Que nome a gente coloca? Que nome a gente coloca? Que nome a gente coloca? Renato vem com os nomes que eu falo. Nome de Jesus. Ele vem com os nomes bem doidos, gente. E aí, ela falou, mãe. Ela tava passando na cozinha. Ela falou, mãe. Hora de bonecar com a Mônica Costa. Eu falei, ah, essa menina. Falei, então vai ser, filha. Ó, então aqui, preguei toda a minha rendida. Gente, olha o quanto... Olha o quanto você tá valorizando a sua peça, o seu produto, tá? Com faixa de tecido. Essa renda é muito em conta. Esse entremeio é muito em conta. Você pode até achar na sua cidade. Não quiser comprar lá na minha loja. Não tem problema nenhum. Mas você acha isso entremeio, em outro lugar. E olha o charme que dá. Essa é uma renda lese, Mônica. Eu vou fazer um vestido, mas eu não tenho renda. Posso fazer com uma faixa de tecido? Pode fazer com uma faixa de tecido. Eu usei aqui, por uma adaptação do molde que eu tinha na minha cabeça. Mas você, na sua casa, pode usar uma faixa de tecido estampada. Aqui, uma faixa de tecido de outra cor. E uma rendinha entremeio. Olha a diferença que dá isso aqui. Fica muito bonito. Olha isso. É lindo, gente. Eloísa, se você for lá pelo Mercado Pago, até em três vezes, não tem, tá bom? Não tem juros, tá? Pra quem estiver comprando o kit, as aulas, gente, se você comprar pelo Mercado Pago em três vezes, não tem juros. Ó, vou pegar essa outra faixa, tá? Deixa eu ver se ela tá na minha medida correta. Dois centímetros a mais. Felizete já fez a assinatura com a gente. Ai, que gostoso! Seja bem-vinda! Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu... Esse aqui vai ser o cos da minha salha. Apesar de eu colocar um elástico aqui dentro, ele ainda é menor. Por quê? Eu consigo, gente, deixar um franzido diferente, ó. O cos é essa parte aqui. Então, eu consigo, mesmo tendo esse franzido com elástico, eu consigo uma camada a mais de franzido aqui, ó. Então, eu tive que franzir essa faixa maior e colocar ela na faixa menor. Então, eu tenho duas camadas de franzido, o que dá movimento pra minha saia, dá movimento pra minha boneca. Então, eu tenho esse movimento de franzido e esse movimento de franzido. Olha como ela fica bem, bem franzidona, tá? Então, como que a gente faz isso? Vou pegar minha faixa menor, vou fazer uma barrinha, que vai ser o buraquinho por onde eu vou passar o cos, tá? Então, uma barrinha simples, não tem segredo. E presta atenção na simplicidade de tudo que nós estamos fazendo. Nós só usamos ponto reto, ponto reto, ponto reto, costura papum, sem, sabe, nada, ó. Isso aqui. E aí, aquele detalhe que as meninas que já acompanham a gente, ó, tá sobrando pano. O que que a gente faz? Franzir a barra. Então, nós vamos ajustar essa máquina pra franzir a barrinha. Ah, tô sem coisa, eu ia carregar minha bobina. Então, como que eu posso franzir? Tem várias maneiras, cada uma franzida, da maneira mais simples pra você. Você pode pegar uma linha, uma agulha, alinhavar toda essa barra manualmente. Alinhavar, que nem fuchico. E pode passar uma costura e alinhavar, franzir na máquina. A minha máquina, gente, ela já franzi, tá? Eu consigo franzir. Eu coloco ela no maior ponto que eu tenho e aperto aqui a tensão e ela já franzi pra mim. Então, eu só passo a costura. Mônica minha não faz isso, então passa uma costura e vem puxando a mão. Deixa eu ver se ficou no meu tamanho. Ainda não, ó. Como que a gente franzi a mão, ó? Você vai pegar uma das linhas aqui, ó. A linha de baixo. Tem gente que faz até com linha de cor diferente pra saber qual tá puxando, ó. E vai, ó, só fazendo assim. Que tecido que eu usei pra fazer isso aqui? Eu usei cambraia, gente. Essa faixa, a outra faixa é cambraia. Ela é um algodão bem delicado. Eu acho a cambraia um tecido muito charmoso. É um tecido extremamente simples, mas eu acho que ele dá uma delicadeza na peça bem bonita. Ó, vou franzir um pouco desse lado agora. Puxo aqui. E vou franzindo. Sabe, gente, a gente precisa começar a encarar o trabalho que a gente tá fazendo. Eu já falei, seja pra presentear ou pra vender. Mas a gente precisa começar a observar o nosso material com um olhar diferente. A gente sabe que o material não tá, assim, não é barato. Então, por que não começar a pensar no material que você vai usar? Dar uma função pra ele, onde ele chame muita atenção. Olha aqui, a gente pegou uma renda, uma renda e uma faixa de tecido. E olha o que a gente consegue fazer com isso. Bom, tá franzido. Deixa eu ver se tá... E ainda tem mais, ó, pra franzir, ó. Tô devagar nesse franzimento, hein, Renato? Então, acho que perdeu a mão. Descansou muito, né? Tomou vacina. Descansei. Tá vacinada. Perdeu a mão. Agora eu sou maior e vacinada. Gente, ó, quem tá curioso aí, daqui a pouco a gente já vai falar de novo da Hora de Boletar com a Mônica Costa, né? Nosso projeto novo, projeto de kits costurados, que você vai receber na sua casa, só você montar. Daqui a pouquinho a gente fala de novo deles. De preços também. Pra quem também, gente, não tiver podendo agora esse, né, o kit costurado, pode entrar na lojinha. Tem material, você pode comprar o material e reproduzir qualquer outro kit. A gente tem um monte. Bom, o que que eu preciso fazer agora? Preciso juntar essa parte com essa parte. Como que eu faço isso? Vem aqui, tá, colipasse uma costura? Ah, gente, não, né? Apesar de eu gostar muito do tecido desfiado, aqui a gente tá trabalhando com uma peça delicada. Então, o que que a gente faz? A gente sempre costura direito com direito. Então, ó, aqui onde tá meu franzidinho. Mônica, você deixa quanto aqui pra cima, gente? Eu deixo um dedo. Principalmente se tratando da cambraia, porque ela é um tecido bem fininho. Ela não é que nem o algodão, que é mais estruturado. Ela é bem fininha. Se eu fizer muito aqui em cima, ele pode começar a esgarçar. Então, eu deixei um dedo aqui. Em cima dessa linha franzida, eu vou colocar a barrinha do meu tecido, ó. Então, eles estão se beijando assim, ó. Tá bom? E aí, eu venho, coloco aqui em cima e vou passar uma costura, gente. É muito simples. Regula a máquina pra não franzir. A Fátima fez a primeira boneca dela, a bailarina, e queria mostrar pra você. Fátima, manda uma foto no direct. Manda uma foto. Ó, outra dica que eu gosto de dar. Vai puxando assim, ó. Segure aqui em cima, tá? Onde tá franzido. E vai puxando sua saia pra baixo. Pra direcionar o franzido dela. As aulas, pra quem já comprou, as aulas vão começar a ser liberadas na quinta-feira. Na quinta-feira. Tá acabando a edição. Na quinta-feira, vocês já começam a ter aula em molde. A gente vai mostrar daqui a pouco também, onde você vai entrar pra você ter acesso às aulas. É logo lá na página mesmo que você fez a coma. É só você passar o mouse em cima do menu aí, gente. Já vai... Opa! Já fala pra vocês o móvel gosta, né? Já deixa prontinho aí. Ó, a minha ficou. Vou ter que trazer manualmente aqui. Ainda não cheguei. Aqui, ó, a minha não chegou, tá vendo? Eu tô dando uma franzidinha manual aqui nela. Tô dando umas pencezinhas pra não desperdiçar esse material que eu coloquei. Olha, olha como já tá ficando lindo. Isso aqui, gente, quando eu era criança, isso aqui chamava pala da saia. Hoje em dia ninguém mais fala pala, né? Lógico que fala. Tem bastante gente que fala aqui. Ó, vou cortar esse excesso que ficou. Quem tiver uma máquina overlock já sabe, né? Overlock isso aqui. Que o acabamento fica mais bonito. Fica assim. Ó, então eu venho tirando esse excesso. E quando a gente faz um negocinho delicado, a gente faz até devagar. Ó, então ficou assim a minha saia, tá? O que que eu vou fazer agora? Só vou encontrar direito com direito. Mas olha isso aqui, gente. Olha que coisa linda que ficou isso aqui. Olha a delicadeza disso. Vou encontrar direito com direito, ó. Da parte aberta. E vou passar uma costurinha fechando. Deixa eu dar um retrocesso aqui que não... E aí, ó. Olha a delicadeza dessa saia, gente. Ela ainda vai franzir, né? Eu vou ajustar ela ao corpo da minha boneca. Mas fala se não ficou. Agora é simplesmente passar o elástico. Eu vou usar... Ele vai tirando, gente. Eu vou usar aqui. Vou passar o meu elástico na cintura e ajustar na boneca. Sempre me perguntam, quanto você põe de elástico? Gente, mede na boneca. É o jeito mais simples de saber. Tá acabando a minha bateria. Você põe a carregar pra mim? Maravilhosa, né? Muito delicada, linda, lindíssima. É o que eu canso de falar. Tem renda. Tem material bonito. Antes de você usar, antes de você aplicar aquele material, presta muita atenção. Porque você consegue um efeito mais bonito quando é pensado no que você vai fazer. Uma sobreposição de renda, a um entremeio. Gente, isso aqui, ó. Eu vou ter que falar. Esse detalhe aqui embaixo, ó. São barrinhas que eu fui fazendo pra dar essa impressão de mais camada de tecido. É uma barra. Tá? Eu fui fazendo barra e barra. Olha o efeito que deu. Olha que bonito que fica. Parece que tem mais tecido. Então, você tem que estar sempre pensando em otimizar o seu material, né? Olha que esse tecido é maravilhoso. Mas o tecido do Ateliê Única Costa é meu, né, gente? Vamos lá. Ó. Então, eu vou passar meu elástico. Tem gente falando que chegou agora. O que nós estamos fazendo? Nós lançamos hoje, gente. Ele vai chamar clube porque ele tem o acesso mensal e o acesso trimestral. Então, vai ser um clube porque vai ser um produto mensal. É a caixa surpresa? Não é a caixa surpresa. Vai ter caixa surpresa em outra situação. É o kit todo costurado. Onde você vai receber corpo costurado, cabeça costurada, braço costurado, perna costurada. Vai ser você encher sua boneca e acompanhando um vídeo lá na plataforma que a gente montou de vídeos e acompanhando esse processo montar a boneca. Aí, você vai ter uma aula só de cabelo. E no seu kit, você vai receber o cabelo. Então, é só aplicar o kit. Ou o cabelo. Aí, você vai receber o material de sapato. Você vai montar o seu sapato. Ok? Mas o vestido... O vestido, a calçola, a saia e o outro vestido é todo costurado. Tá bom? Eu comprei alguns locais para... Então, ele funciona assim. Mensal, 219. Acho que o frete já está incluído. Gente, pensa bem. Se você pagar 30, 40 de frete, esse kit vai sair quanto, Renato? 180, 180. Tudo costurado, tudo pronto para você montar, é mais barato que um workshop. E você vai ter o benefício do workshop, porque você vai assistir a aula toda. Trimestral, 500 e uns quebradinhos, não vou lembrar agora. 599. Mas você recebe 3 kits. Você já vai garantir kit de 3 meses. 3 meses seguidos, tá bom? Não é 3 kits iguais. São 3 kits diferentes durante o mês. Bônus de R$25,00 de desconto na loja. Presente surpresa e o frete sai sem custo. Bora, filho! Bora lá! Tem um moquito rodeando eu, bem. E onde você vai comprar ele? Você vai entrar na nossa loja, www.ateliêmonicacosta.com.br Logo em cima do banner, tem lá a hora de bonecar. Você clica em cima, você vai para a página direcional. Ou se você quiser ir direto, você vai entrar ateliêmonicacosta, horadebonecar.com E aí você escolhe o melhor plano. Aí eu não tenho o BR, tá, gente? Oi, Ana, Nandi, a Marcia. Ah, Nandi! Tá frio aí, Nandi? O Heraldo. Ah, Mônica, eu quero comprar só a postila dessa boneca. Por enquanto ela não tá à venda, gente. É como as bonecas da caixa surpresa. A gente não põe a postila à venda. A gente deixa... Ainda não, tá? Fechado. Ainda não tá à venda. Então, ó, passei o elástico aqui no cos e aí é só pegar a boneca. Ai, gente, que delícia. Adoro essa parte. Vem aqui. Deixa eu dar um nozinho assim pra não escapar. A parte de vestir é show. Gente, e esse cabelo, gente? E esse cabelo, gente? Marilene também tá aqui. A Marcelene. Ó, uma coisa que eu vou falar. Que nem aqui, a gente tá com essa boneca numa versão toda delicada, tá? Ela tá bem delicadinha, com rendas e com tecido branco. Passa uma sensação de delicadeza. Não aperta muito aqui na cintura, tá, gente? Isso não fica ruim pra vestir. Ela tá com uma sensação de uma boneca bem delicada. Pensa comigo aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre aproveitar os projetos que a gente tem. Se você fizer uma saia colorida, um vestido colorido, uma calçola colorida, não dá pra uma boneca brincar? Uma boneca de brincar pra uma criança? Então, você pode trocar o material aqui e fazer ela pra brincar. Ó, a saia fica bem rodada. Qual vestido você quer que eu ponha? Ah, bem, põe aí que eu vou. Agora eu vou fazer um... uma venda aqui. Vou fazer uma venda aqui. Porque é assim, ó. A Rose falou... Espera pra ir vestindo, né? A Rose falou... Se não mandar um abraço pro Márcio, ele não vai liberar o cartão. Ô, Márcio, eu já tô vendo o Márcio passeando na rua, Márcio. Então, um abraço pro Márcio e Deus abençoe. O Márcio fica... E libera o cartão, Márcio. O Márcio fica batendo perna já. Já tô até vendo, viu, Márcio? Você fez isso que eu não vi? Eu sei de tudo, meu filho. Ó. Vestidinho. Só vir aqui, ó. Ah, botou a L. Se quiser, gente, a minha eu vou mandar com um botão só, tá? Se quiser, pode colocar mais botão. Nossa Senhora! Esse é um novo projeto, gente. Quiste costurado da Telemônica Costa. Poxa vida, só você montar... Olha, gente. Gente do céu! Ela é linda. Linda, linda, linda. E essas rendas aqui, ó. Tudo ornando. Quando eu comprei, eu nem sabia que ia ornar assim, gente. Olha aqui. Parece que foi feito. Essa aqui é tingida. Essas aqui não. Elas vêm assim. E olha só. www.ateliêmonicacosta.org.br Agora eu vou trocar de roupa. Vou trocar de roupa. Mas vai trocar? Vou. Ele foi pra lá, gente. Ele não quer ver eu trocar de roupa. Vou pôr o link pra elas aqui, ó. É um projeto, assim, ideal pra você fazer pra um adulto, como pra você fazer pra uma criança. Pensa num tecidinho todo de bolinha, bem colorido, em rosa, verde, amarelo. É uma composição que fica bem bonita. Vou colocar esse agora. Mostra aqui, Ben. Esse aqui, ó. Ele tem o elástico na manguinha. Que é pra ficar esse fofo, mas pra não apertar o braço da boneca, ó. Quem adquiriu o kit, né, vai ser lá no nosso plano lá. Vai receber o kit na sua casa. E as videoaulas e a apostila vai tá tudo lá pra vocês. Vou mostrar de novo a plataforma. Uhum. Nossa, ficou lindo, hein? Sempre, quem quiser fazer pra criança, pode colocar velcro, tá? Se for uma criança muito pequenininha, às vezes eles não têm a coordenação motora fina. Ainda muito... Olha aí, esse ficou lindo. Uhum. Tem gente aqui falando que tá apaixonada. Eu vou soltar esse cabelo aqui pra vocês verem, tá? A minha eu transei. Quem quiser deixar ele solto. Tá aqui, ó. A Maria Lu perguntou. Tá sem tempo de fazer agora. Posso comprar e fazer depois? O vídeo fica disponível? Fica, Maria. Você comprando, Maria, fica lá disponível pra você. Pode ficar tranquila que não tem tempo. Não vai expirar. Não vai ficar nada. Então, pode ficar tranquila. Aqui eu usei um truque, tá? Que vocês vão aprender lá no curso pra ficar um acabamento bonito. Mas quem quiser deixar solto é só não usar o truque. Tem truque? Tem truque. Truque é o pulo do gato? É o tal do pulo do gato. Cláudia Ferrão. Cláudia Ferrão mandou as fotos do... Cláudia Ferrão ficou lindo esses bonecos do curso. A gente já tá salvando uma pasta e essas meninas... Tem na loja o cabelo, quem não quer comprar o kit. Esse cabelo aqui é o Jumbo Loiro Mel. Essas meninas que estão fazendo as bonecas do curso. Tá ficando show de bola, gente. A gente tá salvando as fotos. Que vai ter álbum. Gente, é uma boneca bonita de roupa e bonita pelada, tá? Se você gostar da roupinha que nem eu e da bonequinha peladinha, você pode fazer que nem eu e deixar ela toda peladinha aí e ficar olhando. Esse vestido aqui, gente, ele é incrivelmente lindo. Então, esse é o nosso projeto. Ele vai ser testado três meses, tá? Então, eu creio que vai dar certo. A gente já vendia muito kit costurado antes, né, Renato? Sim. Muito, muito, muito.